Olá, nesse vídeo mostraremos como inserir informações bibliográficas de um documento utilizando o DOI. Abra o azoteiro e clique em adicionar item segundo identificador. Cole o endereço e deu um enter. E o próprio azoteiro fará a busca pelo documento e pelas informações bibliográficas. Então ele recuperou o pdf e todas as informações do artigo e da revista que ficam aqui na lateral. Direita.